Oi gente, hoje eu e o Rodrigo estamos aqui em Campo Jordão e tá um calor de matar Tá, a gente veio pro lugar errado Campo Jordão Ó, tá muito calor, a gente tá com ar aqui dentro do carro, ó, escuta o barulhinho Escutou? Sim E agora a gente tá indo fazer uns bagulhos Acabou saindo tarde do nosso covil E aí a gente tá indo, vai fechar as 5 horas da tarde, agora é uma Então a gente tem que fazer as coisas correndo E vou mostrar tudo que a gente fizer aqui pra vocês É, tem tiroleia, tem patinação no gelo e tal O que dá pra gente fazer eu vou mostrar aqui pra vocês, entendeu? E a gente tá indo lá agora Deixa o like no vídeo, viu? Não esquece Eu tô pedindo aqui logo no começo pra vocês não esquecer Não tem desculpa, entendeu? Não tem desculpa Dá o like, obrigada Eu tô pensando totalmente alternativa que o papai não é uma drag Eu sou foda Chegamos aqui, eu não tô entendendo nada Não sei onde paga A gente tá perdido, acabamos de dançar aqui, não sei porquê E vamos provar que pagamos Pra poder, né, fazer o negócio Bom, estamos indo agora na tirolesa Vamos aproveitar e fazer tudo que tem, assim, ao ar livre primeiro Porque o tempo já mudou, já não tá sol mais Então, né, vamos já aproveitar tudo porque vai que chuva Ontem tava chovendo, então vamos que vamos Eu tô com um pequeno medo Gente, vai até lá Meu Deus Vamos se arrumar que a gente tem que colocar essa toquinha pro cabelo E o capacete e os bagulho lá E é isso, eu já mostro eu pronto aqui Porque não vai dar pra mim arrumar e se mostrar pra vocês Mas é isso Toquinha colocada, pronta pra fazer um pão Como eu tô linda Olha, olha a escadinha que a gente vai ter que subir Meu Deus Oxe, tem um túnel ali do nada Que isso Ai, é um tobogã, eu acho Olha, eu indo pro meio do mato Olha o déficit Eu tô começando a me arrepender um pouquinho Mas eu tenho que subir mais Tá, hein Eu tô até zonando Essa escadinha aqui, meu Deus do céu, cara Chegamos Meu Deus Olha isso, gente Ai, o moço saiu ali E foi embora Nossa, deu mó medo Eu não vou conseguir Vai sim, vai sim Na hora que ele falar Pode ir o cara Você juntou ela? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente, eu tô tremendo já Moço, aperta o negócio direito Pelo amor de Deus Meu Deus Gente, fala sério Olha isso aqui Como que eu vou colocar o pé ali Tá muito alto, gente Olha isso aqui Meu Deus do céu, moço Eu não vou conseguir, não Olha isso aqui, gente Meu Deus do céu Meu Deus Meu pai Eu vou Sentar assim, ó Vamos ver Se ele tiver coragem, eu vou Se ele não cair, eu vou Tá bem, moço? Pera aí, moço Eu vou deixar ele sair primeiro Que isso? O cara me empurrou Ah, ele tá lá de boa, né? Eu acho que dá Gente Ai, moço Eu tenho medo É igual eu falei pra ele É mais eu sair Eu tô tremendo Eu vou chorar, moço Eu não consegui não Meu Deus do céu Vamos lá, pô E tranquilo Ai Se você quiser ir sentado ali Eu ajudo você Ai, meu Deus Eu tô quase chorando, moço Ai, meu Deus Eu tô com muito medo Moço, se eu soltar aqui Não, se soltar a corda Não tem pertença Ai, meu Deus do céu Ai, eu vou chorar Eu não vou conseguir Ai Ai, que me dá todo o peso Meu Deus do céu, gente Ai, é gostoso Vergonha alheia É que é gostoso depois, né? Meu Deus, minha perna tá bamba Olha isso aqui Agora vai subir mal Olha aí Tá Pontezinha se mexendo tudo Ai, gente, vai voltar sim, ó Só que aqui é mais de boa, parece Ai Agora eu não choro Prometo Ainda bem Vai Um, dois Um e Já Uhul Ai Uhul 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 É, eu tô sem medo Ah, minha perna Nossa, na moral, viu? Ai, tô sendo apanhada pelo pé Agora eu vou nesse aqui Que vai lá na piscina de bolinha Quero testar isso aí Agora eu não vou chorar, né? Porque É uma piscina de bolinha O meu final Não é quase um Cair de um prédio, né? Então eu não vou chorar Mas vai ser legal, ó Menininho, eu tô descendo Se criança faz, eu consigo, né, gente? Ó, gente A descidinha como que é E infelizmente eu não vou ter que gravar Porque eu tenho que ficar segurando Se não eu caio, né? Mas o Rodrigo lá, ó Olá Vai tá gravando pra mim E é isso Vocês estão prontas, crianças? Eita porra Subiu, cadê? Subiu! Gente, meu Deus Acabei de descer do negócio E tipo, dá um tranco Na piscina de bolinha Tipo, faz assim Aí eu fiquei Olha Meu pierce bateu lá Nas bolinhas Ficou tudo Acho que isso até sangrou Ai, meu Deus Não dá pra demonstrar Mas foi basicamente Isso que eu fiz com o celular agora E tipo Eu fui pro fundo, assim O cara deles ficar me caçando Assim Me procurando Agora vamos No Esqueci o nome Tiro esportivo Tiro esportivo Essa verdadeira neon, galera E bora nós É melhor mais longe Assim, mais perto Eu estou mediano, moço A gente fica muito O canso é bastante braço E muito perto Vai atrapalhar muito A primeira está indo muito Para cima Errou! Tá olhando, é? Mas eu desci agora Tá mirando na parede, é? Não, agora foi mais perto Você que estava passando do lado Agora Ah, passou do lado? Isso, agora você vai ajustando Mais pra lá Os raiz pingalhos são melhor Tá Agora acertou Ah Tá querendo Acertou também Você vai querer tirar foto Com o choro? Ai, eu vou Ó Como é impressionante, cara Agora vamos no paintball Eu estou Eu estou de macacão Colete E agora eu vou mirar Na cara desse aqui, ó Pra que agredir? Coloquei a capaceita Agora eu estou assustadora Parecendo aqueles caras Que fazem televisão De inseto Espero que eu acerte Na moral Porque eu não quero ficar Levando um monte, não Olha o campo, gente É legal Agora vocês vão ver Na minha visão Eu tive que trocar o capacete Porque aquele estava escorregando Ó, muito grande pra mim Ai, e é isso Bora lá Ó, vamos começar vendo a skin Né? Ui Não acertei nada Agora vamos tirar a roupitia E dar uns passeios nos cavalos Estamos aqui marcando, né? O passeio do pônei e do cavalo E eu descobri que eu não posso andar de pônei Porque é só ter um metro por cinquenta centímetros Eu não consigo Que pena Como a gente marcou, né? O horário pra andar de cavalo Aí agora a gente tá A gente veio num restaurante Vamos comer Pra andar no cavalo De baiga cheia, né? O restaurante aqui é bem bonitinho, tá? Ó, olha as lareiras Eu achei isso aqui incrível Ó, gente Minha comidinha Eu não coloco Arroz por cima dos feijões Isso aqui foi um erro Porque, tipo Eu já tinha colocado feijão Mas, enfim Minha comidinha Pelo menos tem uma rampinha Pra subir no cavalo Ó, gente Esse é o Taurus Que eu vou andar com ele O moço só tá Coisando aqui pra mim Ai, eu chutei o Taurus Ai, gente Pior que eu tô com maior dó dele Com essas correntinhas Eu vou te tratar bem, tá bom? Ai, gente Olha que fofinho Papai Noel vai como? Sem rena dessa vez A princesa tá com perto Eita Tá bom Oh, meu Deus Tô falando pra ir correr Vamos ver se ele corre Ó Aqui, pra cá Isso Corra Pra cá, pra cá Aê, bonitão Ai, gente Quero um cavalo Dá descida devagar Dá descida devagar Devagar, moça Depois de um passeio a cavalo Vamos jogar golfe agora Apreciem minhas tacadas de mestre Oh, quase passou pelo outro Vai tirando Vai Pra cá O Rodrigo tá lá Passando raiva E a gente já passou por aqueles Agora faltar esse Aquele E aqueles ali Eu Vou ver se eu sou o bichão mesmo De Filmar E acertar ao mesmo tempo Vai tudo errado? Vai Mas vamos ver Pelo jeito não Ó Ó Foi no ângulo Pelo menos Oi Foi pra cá Achei que ia parar ali Pera Vamos ver Nossa, quase Errou É Não, não Não vai Vamos ver se eu consigo Sem agressão aos animais Né Pra Pra A bolinha não tacar nele No caso, né gente Não vou tacar o taco não Pera aí Vou ver Ai meu Deus Eu taquei o taco no cachorro Desculpa Neném Ô meu Deus Já demos nossas tacadas E agora O parque tá fechando, né E a gente vai embora Né Ó A vontade Cheio de dog Que gostei Mas o Noel tá cansado Já tirou até a barba E tudo Não, eu ainda vou colocar Vai colocar? É que eu só tô caminhando Ai, entendi A gente Não foi um monte De coisa que a gente queria ir Tipo um negócio de bola lá Que a gente entrar dentro da bola E vai empurrando Tinha também Arco e flecha Não deu pra gente ir Mas quem sabe Um outro dia, né Comentem aí Se vocês querem Que a gente volte um dia Pra ir É isso, gente Deixa um like aí Se inscrevam no canal Não se esqueça Fala aí É isso aí Ativa o ciclo E tudo isso aí Que vocês já sabem E minhas Minhas redes sociais Estão aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá, gente E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Mua Tchau